Nosso vídeo aula hoje eu vou estar ensinando a fazer essa caixinha para lembrancinha de casamento Ela fica assim, bem trabalhadinha, é uma caixinha que você pode estar colocando um doce, tá? Seu bem casadozinho, para sua festa de casamento, ou você pode decorar ela de um outro jeito para aniversário de 15 anos Então, nosso vídeo aula hoje vai ser dessa caixinha E acompanhando essa caixinha, eu vou estar presenteando vocês também com o molde desta outra caixinha Que ela é um triangulozinho, para você estar fazendo também essa lembrancinha aqui Que também pode colocar doce dentro Mas essa aqui eu não vou ensinar a montar hoje nesse vídeo, até mesmo porque ela é muito fácil de fazer É só você recortar e fechar as lateraisinhas com esta fita em cetim, tá? Com dois coraçõezinhos na ponta, que são os mesmos coraçõezinhos que eu mostro aqui nessa caixinha aqui, ó Então, vamos ao material que você vai precisar e ao passo a passo, tá? Então, hoje nós vamos fazer essa caixinha aqui, que é para casamento, tá? Para botar um bem casadozinho aqui dentro E vai ficar enfeitadinha assim, ó Dois aliancinhas, dois coraçõezinhos, um laço e um racadinho de agradecimento na caixinha, tá? E também tem essa caixinha aqui, que eu fiz com o coraçãozinho, dois coraçõezinhos pregados na fita Onde essa caixa, eu fiz quatro buraquinhos Aqui eu botei um coraçãozinho com dois furinhos aqui atrás para transpassar a fita, tá? Essa caixa que eu não vou ensinar a fazer não, mas eu vou deixar o molde dela aqui embaixo no link Para você estar copiando e fazendo junto com a outra, tá? Então, ficou bonitinha, né? Então, vamos estar fazendo hoje essa quadradinha aqui Para começar, eu vou precisar desse material aqui, ó São dois coraçõezinhos O recadinho Dois alozinhos, esses aqui são elos de bijuteria grande, tá? Dois alozinhos E meu molde que eu já cortei aqui na caixa O molde vai ser esse aqui Que vai estar disponível no link aqui embaixo no vídeo, tá? Eu vou estar passando para vocês É só vocês imprimirem e cortar Onde está marcado aqui Eu botei aqui que é para cortar Onde está pontilhado é para dobrar, tá? Também vamos precisar de uma cola glitter Cola em bastão Essa cola aqui, que é tipo um super bonde, mas é de artesanato Fita Do cetim Um furador Se você tiver, que é para furar esse coraçãozinho Se você não tiver o furador Eu estou mandando o desenho do coraçãozinho Junto com o molde, ok? E também vamos precisar de uma tesoura Então, vamos lá Para começar Eu vou começar pela caixinha grande, tá? Aqui eu já desenhei Que eu risquei Não dá para vocês verem Mas ela já está toda riscada Transparente Porque eu risquei Foi com uma régua Deixa eu mostrar para vocês Com uma régua E risquei também Com um palito desse aqui, ó Que é palito de unha Só que ele tem um ferrinho na ponta Senão, na hora de montar Vai ficar aparecendo nossos riscos Aí vai ficar feia a caixinha, tá? Então, vamos começar a montar Então, como meus moldes já estão todos riscados Eu vou começar a dobrar Onde estão os riscos Pode ver que me facilita, ó Eu passando aquele Aquele objeto pontiagudo Já me facilita de ficar todo moldado Onde eu quero dobrar Então, eu vou dobrando Essas partes Vou fazer um vinco E fazer um vinco também Nas laterais dela Assim, apertando para dentro E deixando ela marcadinha Que ela vai ficar assim Agora nós vamos dar mais uma esticada nela E vamos pegar a cola Em bastão E daí nós vamos passar Bem passado Um quadradinho todinho Não passa pouca cola, não Tem que ser bastante, tá? Aí ao fazer isso Nós vamos dobrar novamente E dar uma apertadinha Para ela fixar Aqui, nessa parte aqui Que está solta Nós vamos colar também Passando cola aqui E aqui, ó Nós vamos Sobrepor assim, ó Uma sobre a outra E assim vamos fazer Com essas laterais todinhas aqui Dobrando ela Deixando a caixa bem quadradinha E vamos dobrar Vamos passar a cola Aqui Vamos dobrar essa para dentro E vamos passar cola aqui Também vamos dobrar essa aqui A caixa ficou assim Agora vamos fazer a tampa Para fazer a tampa também eu fiz a mesma coisa Fiz um vinco Aqui nas pontas, tá? E vamos dobrar Ela vai ficar do mesmo jeito da caixinha Só que menor um pouco As lateraisinhas dela, tá? E aqui também vamos Dobrar ela assim, ó Do mesmo jeito que fizemos com a caixinha, tá? Vamos fazer com a tampa Tá? Passar cola aqui Nessas laterais que dobram para dentro E vamos apertar ela novamente Ficando assim Aí vamos passar cola Nas lateraisinhas, tá? Aqui Nessas abazinhas laterais Para que essa parte se prenda E é só fechar A caixinha Para começar A decorar Em cima da caixa Eu vou usar O coraçãozinho, tá? Vou posicionar eles aqui embaixo Um sobre o outro Nosso agradecimento Vamos colocar logo aqui Acima do coração Aqui eu cortei mais ou menos Um pedaço de fita De 30 centímetros, tá? Ela em cetim Aí o que nós vamos fazer Vamos pegar o lado que é brilhoso Colocar ele assim Transpassado Um sobre o outro E aqui vem o pulo do gato A gente vai pegar Esta parte aqui Que é brilhosa Tá pra cima E vamos ficar Com o lado fosco Assim Vamos torcer E ficar com o lado fosco Desse lado fosco Nós vamos dobrar novamente Que vai vir pra cá A gente vai acertando O pedaço O pedacinho que a gente quer O resto embaixo A gente vai acertar Depois que colocar na caixa, tá? Aí vamos apertando Até que fique Com o lacinho que queremos Aí aqui eu vou pegar Um pouquinho de cola Cola de artesanato Eu vou colar aqui E aqui na caixa Agora eu vou posicionar Esta fita aqui Logo acima Do noivinho Mas ajeitando Pra que apareça por baixo E vamos aguardar Que seque um pouquinho Enquanto nossa cola Vai secando Tá? Eu vou Colocar Esses dois aluzinhos aqui Que é de bijuteria Vou colar lá Como se fosse Aliançazinha, tá? E vou posicionar aqui Bem nessa parte da caixa E vou colar Botar um pouquinho De cola de artesanato Pra que quando secar Ela fique bem presinha A caixa Tá quase pronto Agora nós vamos cortar aqui Até a altura que a gente quer O restante da fita Que eu sempre deixo Um pouquinho maior Que vai ficar Assim, tá? Pra finalizar Eu vou pegar um pouquinho De cola glitter Pra dar um arremate Aqui em cima da cola Eu vou passar assim Um pouquinho de cola glitter Que quando secar Vai ficar assim Com esse pinguinho aqui Então nosso vídeo Hoje foi esse Caixinha de lembrancinha Pra casamento Tá? Espero que vocês tenham gostado Da caixinha Eu vou mandar pra vocês também O molde dessa caixinha aqui Que vocês podem usar O mesmo coraçãozinho Pra tá decorando Fazendo uma combinação Entre as duas caixas Tá? Aqui eu coloquei Um coraçãozinho Que é furado Dos dois lados Pra traspassar a fita E a fita vai passar Nesses quatro buraquinhos Contando com o daqui da frente Tá? Aqui na frente Vai passar os dois juntos E vamos finalizar Com dois coraçãozinhos Tá? Ficou bonitinho Espero que vocês tenham gostado Da dica Que aqui vai O docinho aqui dentro E vocês podem Estar presenteando aí Os convidados de vocês Levando essa caixinha Pra casa Se vocês gostaram Se inscreva aqui em cima Dá um gostei aí embaixo E fique atento Nos próximos vídeos Tá? Beijinho Tchau, tchau Tchau Tchau